Música Partiu! Bora! Bacanê! Aí é top demais! Show! Envoi, lá. Envoi, lá, tchê! top demais valeu salve galera do canal Pedro do canal Carantigo com vocês aí é top demais primeiro mensal aí do ano 2024 Zinabres aí é top demais vamos que vamos, um abração aí meu amigo se o YouTube te notificou deixa o likezão aí, vamos pra mais um vídeo galera aí ó, 7.3 raridade a venda aí galera, naquele preço 16 prata carrinho lindo, lindo, lindo banquinho embaixo carrinho todo originalzinho, entendeu tiveram 17 aí que tá à venda a gente tem esse tipo de evento aí, o volante dos entalhes tá bonito, tá bonito, tá bonito isso aqui é 8,6 galera, a plaquinha bem bonita aí também tá top demais tá à venda aí também 15 prata e aí olha o dojão aí galera o americano é top demais cara é rapaz é motor de verdade aí é top demais é uma top do que o outro galera 72 aí também que carrinho top e vamos na cobertura do evento de mensal santa cruz da sierra só em relíquias tem uma tipa ali do outro lado aí Bruno quando chegou eu pensei que era você de longe eu olhei ali é o Bruno não é não na próxima vai ter que a gente no canal resenha k dá uma chegada lá no canal do nosso amigo resenha k que é top demais galera e essa corujinha aqui tá no chico vai dar uma açaí na sala caramba Jesus eu creio pai o dia que chega lá o dia o nosso vai chegar e o canal vai dar uma açaí o pai tá preparando o pai não faz meu Deus o pai é lindo muito bom 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 Amém. 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 Fala aí, meu amigo. Tudo bom? Belezão. O quadro tá lá. Eu comprei um relógio. Relógio de parede com fundo Fusca. Maneiro. Mercado de Puga aí, galera. Aí os quadros. Lindo. Ó. Só os topos. Mais topo do que o outro. Aí. Como corujinho. Lindão, né, galera? E preço impopular, tá? Não é nada caro. Olha só, cara. Que isso, meu irmão. Olha essa garagem. Maneiro demais. Lembra do meu saco? Adesivo pra caramba. Adesivo pra caramba. Obrigado, cara. Também, né? É muito bom. Olha só. É muito bom. Música Música Galera Um mais top do que o outro Esse aqui é do seu Luiz Dos Ducks, top demais Ó o Vitão Vitão, Vitão De Mavera Caraca, a variante tá lindona Esse reczinho aqui combinou muito Muito maneiro A noção de agora De dar top demais Essa frente dela então Muito imponente Laquinha preta Merecida Tem ele aí, galera Ó Top demais Top demais Chebete 8,7 aí Ó 1,7 turno Muito completo Lindão Panhão Pevete Miserado Bem cuidado aí Aí, Ivan Turbão Top demais Dá um luxo Dá um luxo Dá um luxo Cadê um luxo Cadê um luxo Cadê um luxo Cadê um luxo Caramba Maneiro né Show de bola Ficou muito top Ficou muito top Ficou muito top Ficou muito top Olha a forração Olha os bancos Por dentro Ficou muito top Show de bola Show de bola Olha o Chevette aí Aí é top demais Já ganhei o adesivo dele Aí, ó Chegou agora Fresquinho pra gente Segue lá no Instagram Que aí é top demais 8,2 Que bonito Cara antigo com vocês Zinabra Scar Club E aí Motos top também Aqui embaixo Mazecão do Vitão Mazecão do Vitão Mazecão do Música Tem que correr Música Santa Nota mesmo Nessa amiga aí Muito top Show de bola Show de bola Olha o detalhe Olha o detalhe Olha o batentezinho Original Embutido Que isso Foi de boi Lindão Show de bola 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 Valeu Valeu É, olha as dão mesmo Valeu Obrigadão Obrigadão Lindão Baixinho Show de bola Show de bola É pé na estrada É isso Lindão Baixinho, baixinho, baixinho Roda negativada Show de bola Muito maneiro Top demais Top demais Esse cara bate Uma ali pra venda Galera Três pratos Dezessete Paraty Esticadinha Lindo E aí Tá bom Que tchau Que tchau E aí E aí E aí E aí É top Carizinho de bruxa GTS Esse é raridade, hein, galera Põe a impressão aí Lindão, galera Caramba Que isso, hein, ó Top demais 85, 35, 17 Esse aqui é 35, perfilzinho Fita isolante Fita isolante 85, 35 Nem sei se tem menos do que 35 Acredito que seja o menor Que isso Muito talento Se anda, se tá forte, hein Aí Show de bola Carizão Bonito Passadeira top demais Muito top Parabéns o proprietário aí Tirou onda Um salto aqui Carro dos amigos aí Só em relíquias Só os top demais Plaquinha preta É fogo Garas Olha o todinho aí Olha o todinho aí Chicão, tudo bom, meu amigo? Top demais Tipo de bacana Tipo de bacana Tipo de bacana Aqui, ó Tô show Ó, tô filmando aqui Filmar todos os carros Monzão Show E é isso aí, galera É muitos carrinhos aí Pra vocês Passagem já filmei É canal Que eu não entigo Com vocês Curta com o Pacu E até o próximo vídeo Galera Que aí é top demais Valeu Aí é top Vamos embora Comboiozão aí Top demais Top demais Aí é top Valeu Vamos embora Aí é top Top aí Só os fusqueiros Show de bola Foda Aí é top demais Vamos embora Foda Amém Obrigado por assistir.